O nosso correspondente de política internacional, o professor Samuel Feldberg, vem com as principais notícias de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E as tensões dentro da coalizão israelense começam a aparecer e isso influencia também no cenário externo. O governo pensa em aprovar a construção de 3 mil novas moradias na Cisjordânia, principalmente em assentamentos já existentes, portanto sem a criação de novos assentamentos, mas isso vem gerando repercussões, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Tanto o governo americano quanto vários governos europeus protestaram contra essa medida que, no seu entender, dificulta as negociações ou possíveis negociações com os palestinos. Talvez isso seja uma indicação daquilo que esse governo de coalizão, sim, é capaz de fazer para atender, pelo menos, algumas das demandas daqueles que estão nas extremidades do espectro político. Ao mesmo tempo, os árabes vêm protestando contra a demora para alocação de recursos à sua comunidade, ao mesmo tempo que exigem ações mais incisivas desse governo para coibir a violência na sociedade árabe, inclusive com manifestações que esta semana interromperam o trânsito para Jerusalém. E no dia 1º de novembro, terminam as limitações para que turistas visitem Israel, principalmente daqueles países que eram considerados mais perigosos por causa da incidência do corona. Ninguém sabe qual será o efeito sobre a sociedade israelense. Os cientistas dizem que as variantes poderiam entrar em Israel através daqueles israelenses que viajam ao exterior, não obrigatoriamente, através de turistas que vêm visitar o país. Nos próximos meses, certamente, teremos as estatísticas correspondentes ao efeito dessa abertura e, eventualmente, novas medidas restritivas. E, finalmente, o vai e vem e a estagnação em relação às negociações com o Irã fazem com que Israel tenha que adotar todas as medidas possíveis para evitar o avanço no programa nuclear iraniano. A nova ideia, aparentemente, é perturbar a vida dos cidadãos iranianos para que estes forcem o governo a direcionar recursos para a sociedade civil em lugar de investimentos no programa nuclear e nos seus parceiros ao redor do Oriente Médio. Esta semana, houve uma interrupção do fornecimento de combustível no país, provavelmente resultado de um ataque cibernético que pode ter envolvido os israelenses. Se foi efetivamente o que aconteceu, talvez Israel tenha encontrado uma nova maneira de pressionar o Irã. É isso por hoje. Nos vemos na próxima semana.